Música Jesus conta uma parábola em que um rico se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Supérfluos, exageros, vaidades acontecem em geral às custas dos outros. Medite sobre isso e verá como é verdade. O problema daquele rico é que ele só pensava em si e desprezava o pobre. Quando aquele rico e aquele pobre foram levados à presença de Deus, veio à tona o erro fatal do rico. Por que não nos corrigirmos agora, antes de chegar frente a frente com Deus? Deus! 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 Deus!